Capítulo 1299 Som Celestial da Terra Proibida A Terra Proibida de Sansara era onde o Poço da Transmigração, que coordenava e controlava o poder da reencarnação na Era dos Deuses Antigos, se localizava. Naquela época, a raça dragão também eram os guardiões do Poço da Transmigração. Após as viciosas batalhas entre os deuses e diabos, a raça do deus dragão havia sido extinta e o Poço da Transmigração também foi destruído, se tornando um poço morto. Mas como fora o eixo que previamente controlara a reencarnação de todos os deuses, ele ainda era cuidado perfeitamente até este dia. Entretanto, a razão pela qual este lugar havia se tornado o maior território proibido do reino do deus dragão não era só por causa da existência do Poço da Transmigração, ao invés disso era por causa de uma única pessoa. O Palácio Celestial da Lua desvanecida rapidamente voou para baixo, deixando todas as vistas e sons para trás em um rasto de poeira. Aqueles profundos praticantes e dragões voadores que estavam por perto meramente sentiram uma forte lufada de ar passar por seus corpos, mas nem mesmo captaram a sombra do Palácio Celestial da Lua desvanecida. Enquanto disparava através da maior parte do reino do deus dragão, uma ardente luz branca de repente apareceu na cortina de luz dentro do Palácio Celestial da Lua desvanecida. Essa era uma gigantesca barreira que envolvia completamente o vasto e quieto território. A luz branca que emanava de lá era completamente impecável e sem manchas, e dentro daquela pura luz branca, havia uma pureza que permeava o coração e alma de uma pessoa. Enquanto Siakengui olhava para a luz branca emanada da barreira, ela claramente sentiu seu coração e alma recuperarem muito de sua calma. Era como se um amontoado de luz morna e gentil estivesse começado a brilhar sobre sua alma, aplacando e confortando seus pensamentos e mente. A misteriosa sensação fez os olhos de Siakengui se focarem enquanto ela rapidamente agarrava Yunche e se punha de pé. Ao mesmo tempo, ela disse em uma voz apressada, estamos aqui, estamos aqui. Yunche, se aprecie e me dê sua marca do deus dragão. Várias respirações depois, se podia notar a forma completa de uma barreira de dentro daquele brilho branco. Foi naquele momento que um rugido incrivelmente severo e imponente ressoou do espaço na frente deles. Quem vem lá? Quem de fato se atreve a invadir a terra proibida de Sansara? Durante o rugido feroz, as samumbras de dois enormes dragões apareceram de repente na frente do Palácio Celestial da Lua Desvanecida. Os dois enormes dragões que haviam aparecido tinham milhares de metros de comprimento. Os olhos dracônicos estavam furiosos e seus enormes corpos dracônicos barravam completamente o caminho do Palácio Celestial da Lua Desvanecida. Duas assustadoras horas dracônicas traziam uma sensação supressora incrivelmente pavorosa enquanto aterriçavam pesadamente sobre as duas pessoas. Isso fez Siakengui sentir como se uma cordilheira estivesse se pressionando sobre ela, retirando completamente seu fôlego. Os deuses dragões guardiões da terra proibida de Sansara A ira de um dragão verdadeiro não era algo que qualquer um pudesse impedir, então Siakengui naturalmente não forçou seu caminho, e foi nesse momento que a velocidade do Palácio Celestial da Lua Desvanecida começou a ser reduzida. Depois disso, ela carregou Yunte enquanto deixava os confins do Palácio Celestial da Lua Desvanecida e de Sia do Céu, aterrissando no solo antigo e espesso abaixo de si. Ela berrou para os dois enormes dragões guardiões em uma voz ansiosa, eu cumprimento os dois Siniars Deuses Dragões, eu sou Siakengui do Reino do Deus Lunar da Região Divina Leste e vim aqui especialmente implorar por um encontro com a Sênior, Xenonzi. As palavras Reino do Deus Lunar nem mesmo fizeram a outra parte se mover minimamente. O que respondeu Siakengui foi o espantoso e avassalador som de um trovão, o monarca dragão pessoalmente deu sua ordem, nenhuma única alma tem permissão de pisar na terra proibida de Sansara. Parta rapidamente, e se atrever a dar um único passo adiante, não importa quem seja, nós mataremos sem. Antes que a palavra misericórdia pudesse sequer sair de sua boca, a voz estrondosa do Deus Dragão Guardião pareceu ter ficado presa em sua garganta como se houvesse sido completamente cortada, até mesmo aquele poderio pesado e opressivo pareceu enfraquecer por um instante. Siakengui levantou seu braço direito, e em sua mão, ela portava uma jade preciosa que brilhava com um lustre branco. Esta é uma marca do Deus Dragão dada pelo próprio monarca dragão. Então imploro que os dois Siniars Deuses Dragões permitam a essa Júnior entrar na terra proibida de Sansara. Os olhos dracônicos dos dois grandes Deuses Dragões Guardiões se encheram com espanto, e suas horas rapidamente se dissiparão. Não porque eles houvessem retirado seu poderio dracônico, era porque o poderio opressor Tépido, pertencente ao próprio monarca dragão emanado da marca do Deus Dragão, havia amorfamente obliterado suas próprias horas. Dentro do reino do Deus Dragão, olhar para a marca do Deus Dragão era o mesmo que olhar o próprio monarca dragão. O monarca dragão havia carregado sua posição pode dezenas de milênios, mas havia apenas outorgado três marcas do Deus Dragão em todo o seu reinado. Mesmo os dois sendo os guardiões do monarca dragão, até mesmo eles não haviam vislumbrado pessoalmente uma marca do Deus Dragão. Mas aquele poderio opressivo que pertencia ao monarca dragão, um poderio opressivo que emanava da marca do Deus Dragão, era algo que absolutamente não poderia ser falsificado. Em todo este universo, não se podia encontrar uma única pessoa com colhões o bastante de sequer tentar fazer uma marca do Deus Dragão falsa. Ambos os grandes deuses dragões trocaram olhares, mas a seguir, uma luz branca piscou no céu. Duas enormes imagens dracônicas desapareceram simultaneamente enquanto os dois deuses dragões assumiam forma humana, e desciam ao chão em frente a Siakengui e Yunche, seus olhos fixos na marca do Deus Dragão nas mãos de Siakengui. Enquanto um dragão estava em forma humana, o consumo de energia e fardo físico sob seus corpos era extremamente pequeno. Além do mais, também era muito mais conveniente de se mover. Assim, uma vez um membro da raça dragão podendo se transformar, eles normalmente gastariam seus dias em forma humana. A maioria das outras raças bestiais e demoníacas além da raça dragão também faziam o mesmo. Os dois deuses dragões-guardiões que haviam assumido forma humana, se pareciam meramente com um par absolutamente normal de jovens seres humanos. Eles trajavam a exata mesma placa divina de escamas de dragão, e era impossível dizer se era algo forjado ou nascido naturalmente devido aos seus poderes. Enquanto seus olhos finalmente deixaram a marca do Deus Dragão, eles mais uma vez tomaram medida de Siakengui e Yunche antes de fixarem seus corpos sobre o corpo de Yunche. Nesse momento, Yunche estava em um estado de inconsciência, mas esses relances ocasionais de inconsciência eram indubitavelmente a melhor situação possível para ele no momento. Entretanto, sua compreensão estava extremamente pavorosa, fazendo seus corações se apertarem violentamente. Essa pessoa, poderia ele ser o jovem da região divina leste que recebeu uma marca do Deus Dragão do monarca dragão meio mês atrás. Yunche O outro Deus Dragão guardião deu prosseguimento a essas palavras imediatamente. O monarca dragão havia desejado tomar um filho adotivo dentro da região divina leste, e havia outorgado uma marca do Deus Dragão sobre essa pessoa. Isso havia sido uma notícia extremamente enorme no reino do Deus Dragão, então como eles poderiam não saber? Isso mesmo. Mesmo Yunche tendo apenas estado no reino dos deuses por levemente mais que três anos, seu nome já havia alcançado os ouvidos até mesmo de pessoas vivendo da região divina oeste. Ele é aquele Yunche? A marca do Deus Dragão está aqui e também não há como haver qualquer falsidade. Se a Kingui disse em uma voz urgente a uma maldição extremamente maliciosa ou afligindo no momento e a única pessoa no universo que pode removê-la é a Senior Chen 11, então imploro aos dois deuses dragões para nos acomodar. O Deus Dragão Guardião na esquerda respondeu, vislumbrar a marca do Deus Dragão é o mesmo que ver o próprio monarca dragão, então se vocês dois desejam entrar na Terra Proibida de Sansara, estamos imunputantes para impedi-los. Mas uma palavra de aviso antes que entrem. Mesmo se passarem por nós, não há como vocês verdadeiramente entrarem na Terra Proibida de Sansara. O outro Deus Dragão Guardião escolheu esse momento para falar em voz solene, nós dois estivemos guardando este lugar por dezenas de milhares de anos. Além do monarca dragão e uma serva que foi escolhida recentemente, não houve mais ninguém que verdadeiramente pisou na Terra Proibida de Sansara. A menos que ela escolha deixar a Terra Proibida de Sansara por vontade própria, encontrá-la é algo absolutamente impossível. É melhor não tentar forçar as coisas. A marca do Deus Dragão estava na frente deles então esse era um conselho que eles davam por bondade. Entretanto, Siakengui já estava muito ciente de tudo que eles estavam lhe dizendo. Afinal de contas, mesmo no nível do Imperador Divino Lunar, ela ainda era considerada uma existência extremamente única. Aqueles no nível de Imperadores Davinous sabiam cada pedacinho de informação sobre ela. Era ao ponto em que se eles fossem capazes de se encontrarem com ela apenas uma vez, até mesmo os Imperadores Davinous que governavam a dimensão do caos primal sentiriam como se houvessem acabado de receber um favor repentino e inesperado de um ser superior. Também era porque, entre todas as coisas, se encontrar com ela seria verdadeiramente mais difícil do que escalar os céus. Na verdade, não seria nem um pouco exagerado dizer que era a coisa mais difícil de se realizar neste mundo. Siakengui guardou a marca do Deus Dragão antes de pegar Yunte e rapidamente se preparar para partir, agradeço aos dos Siniars Deuses Dragões por aquecerem ao meu pedido, mas eu preciso, vê-la. Ela rapidamente flutuou ao alto enquanto voava rumo ao mundo em sua frente. Ao ouvir suas palavras, as sobrancelhas de ambos os grandes Deuses Dragões Guardiões se franziram com força. Eles inconscientemente se moveram para restringi-la, mas quando pensaram na marca do Deus Dragão, imediatamente pararam enquanto podiam apenas desamparadamente repetir as palavras que haviam dado antes, lembre-se, você definitivamente não deve provocar a ira dela, do contrário, até mesmo o monarca Dragão em pessoa não poderá salvá-los. Mas a figura de Siakengui já havia voado para longe, e ninguém sabia se ela havia escutado o que eles acabaram de dizer. A terra proibida de Sansara era vasta, ainda assim havia apenas uma única pessoa que vivia nesta vasta terra. Também era devido à existência dessa pessoa que o local havia se tornado a maior território proibido em todo o reino do Deus Dragão Então até mesmo o monarca Dragão não podia ir e vir como bem entendesse. Essas palavras não eram minimamente exageradas, então se esse era o caso até mesmo para ele, o que se pode dizer quanto ao resto? Se não pela marca do Deus Dragão, mesmo se o próprio Imperador Divino Lunar em pessoa viesse, ele definitivamente não teria permissão de passar, muito menso Siakengui. Entretanto, mesmo se alguém iludisse os dois grandes deuses Dragões Guardiões, se podia entrar apenas nas bordas da terra proibida de Sansara. Se alguém realmente quisesse entrar na terra proibida de Sansara, então até a própria marca do Deus Dragão não seria de qualquer ajuda. A velocidade de Siakengui era extremamente rápida e estava claro que seu coração ardia com ansiedade e urgência, mas ela sentiu uma mudança extremamente clara ocorrer em sua frente. Quanto mais ela avançava, mas pura e densa a aura da natureza se tornava. Todos os elementos neste local eram incrivelmente brandos e gentes. Havia leves lufadas de ar, o lento e relaxante som de água corrente, e até a terra cheirava tão bem que uma pessoa podia ficar intoxicada por isso. Enquanto continuava a avançar, a aura da natureza se tornou tão branda e gentil que havia passado dos limites da imaginação de Siakengui. Ela também descobriu muitas mudanças em seus arredores. Com um único olhar, ela podia claramente ver a nuvem e névoa cercando a área, fazendo parecer que ela havia vagado até uma morada celestial. Os sons claros e melodiosos de pássaros piando e borboletas esvoaçando pelos ar soava em suas orelhas, e Siakengui pensou que podia até ouvir levemente o sussurro alegre das plantas e flores em toda a sua volta. Realmente parecia como se ela houvesse pisado em um mundo ilusório de contos de fadas, um lugar imaculado pelos ruídos ou impurezas do mundo mortal, um lugar que parecia não conter sequer um traço de disputa ou maleficência. Gradualmente, o corpo de Siakengui relaxou inconscientemente, e parecia como se seu coração estivesse sendo gentilmente acariciado pela mais pura água de fonte, fazendo-a sentir-se muito mais calma e serena. Bang! Enquanto Siakengui voava rapidamente para frente, seu corpo colidiu de forma pesada contra uma barreira invisível. Ela agarrou Yunte enquanto recocheteava vários passos para trás e quase caiu no chão. O mundo em sua frente estava completamente encoberto por névoa, e ela muito mal podia diferenciar as samumbras das flores e plantas balançando gentilmente em sua volta. Até mesmo a visão de Siakengui. Ela não podia ver nada, e sua percepção espiritual não podia se espalhar em sua frente de modo algum. Era como se aquele fosse um mundo que os mortais nunca poderiam alcançar. A terra proibida de Sansara Siakengui sabia que mesmo se fosse cem vezes mais fortes do que era atualmente, absolutamente ainda não haveria como ela se forçar através disso, e mesmo se fosse capaz, ainda seria absolutamente incapaz. Seu peito subia e descia, enquanto fazia seu melhor para suprimir a crescente agitação e emoção em seu coração. Depois disso, ela lentamente desceu de joelhos. Júnior Siakengui, da região divina leste, e seu marido, Yunte, imploram para ver Sênior Chen Onze. Seus belos olhos e voz estavam preenchidos com profunda súplica e desejo. Entretanto, o mundo em seu entorno permaneceu imutável, um mundo fantasticamente puro de pássaros melodiosos e flores fragrantes, mas sem resposta. Siakengui levantou sua mão ao peito antes de se curvar profundamente e berrar em uma vez que beirava a veneração, esta Júnior, Siakengui, e seu marido, Yunte, imploram para ver Sênior Chen Onze. A única coisa que respondeu Siakengui ainda foi aquele pesado silêncio. Era como se fosse verdadeiramente um mundo fantástico e vazio, e não havendo ninguém sequer escutando suas desesperadas súplicas. Siakengui segurou Yunte levemente mais próximo antes de berrar novamente, Por perturbar a paz e quietude da Sênior Chen Onze, esta Júnior merece 10 mil mortes. Mas meu marido foi afligido pela marca de desejo de morte da alma de Brahma, e a única pessoa sob os céus que pode salvá-lo é a Sênior Chen Onze. Imploro a Sênior Chen Onze para que nos mostre grande compaixão e apareça diante de nós para salvá-lo. Júnior Siakengui está disposta a usar sua própria vida como garantia. Cada palavra produzida por sua boca estava preenchida com uma profunda súplica lamentosa, sua voz estava tão profundamente lamentosa que até mesmo esse mundo parado e quieto havia sido colorido por essa tristeza. Ao seu lado, um grupo de borboletas, que esteve voando em meio às flores, havia começado a bater suas asas coloridas enquanto subiam ao ar e silenciosamente observavam a garota ajoelhada naquele lugar. Ela se curvou profundamente, e não se levantou por um longo tempo. Foi nesse momento que as borboletas coloridas, que estiveram pairando lá por um longo período de tempo, de repente voaram no ar antes de alegre e excitadamente dançarem entre as flores, também foi nesse momento que uma voz soou neste mundo puro e quieto. Este não é um lugar ao qual deveria ter vindo, você deve partir. A voz era muito branda e bela, e soava como viesse do pico das nuvens. Também soava como se viesse de um sonho. Era tão leve e delicada como uma nuvem, e tão suave e branda quanto uma brisa. Não importava quem a escutasse, se encontrariam incapazes de acreditar que uma voz tão suavemente branda, bela e pura dessas realmente existia neste mundo. Talvez até mesmo a lendária música etérea celestial muito mal se comparasse a ela. E aí E aí E aí